Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Ação Costa, mais uma vez aqui, dando continuidade à nossa série Ajuda no Enem. Você que vai fazer o Enem, se liga aqui no nosso canal após a vieta à solução dessa questão, que com certeza vai te ajudar na prova de matemática. E vamos à solução da questão, a questão que envolve arcos, pessoal. Você sabe que uma volta em uma circunferência mede o quê? 360 graus. Vou escrever aqui para eu te ajudar. Uma volta é 360 graus, tá bom? A questão, a figura a seguir mostra uma circunferência em que o arcos ADC e A e B são congruentes e medem 160 graus cada um. Então, daqui para cá é 160 e aqui é 160, certo? A medida do ângulo X. Pessoal, 160 mais 160, 320. Falta quanto para 360? 40. Ah, então quer dizer que CB, o arco CB é 40, exatamente. Você pode escrever, ó. CB é igual a 40 graus, né? O arco. O arco CB, certo? O chapéuzinho assim é mais ou menos a linguagem para arco, tá bom? Só para curiosidade. Ora, aqui é o quê? O ângulo central é o ângulo interno, ó. Então, ele vai ser a metade. O alfa vai ser o quê? Esse X, né? Que ele chama, né? X é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 graus. Está aí a resposta para você. Gabarito, item B de bola. Meus queridos, fica atento ao nosso canal. Eu tenho conteúdo para você diariamente, tá bom? E olha só o meu recado final. Assista, valeu! Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula.